Foi publicada hoje no Diário Oficial uma resolução que torna mais flexíveis as regras para concessão de vistos a cidadãos sírios que estão deixando o país por razões humanitárias. Segundo as Nações Unidas, cerca de 100 mil pessoas morreram desde o início da Guerra Civil na Síria em 2011 e aproximadamente 2 milhões de sírios deixaram o país. O assunto foi citado pela presidenta Dilma Rousseff durante o discurso dela na ONU. De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados, órgão do Ministério da Justiça, atualmente o Brasil já abriga cerca de 250 refugiados sírios relacionados ao conflito que atinge o país árabe.